CURTU CARTU CURTU CARTU Vem como o vento, vem você esperar Eu não consigo imaginar a solidão Meu coração virou oceanos de paixão Vem brincar meu gosto molhado com figos do mar Mais profundo é meu amor, dê notícia por favor Vem e se estás bem ou não estás feliz Se você não me esqueceu, meu amor é todo seu Vem como o vento, vem você esperar Escrevi seu nome na areia junto ao meu Será que você na verdade me esqueceu Fiz o pedido para as águas te buscar Com suas ondas te falar Mais profundo é meu amor, dê notícia por favor Me diz se estás bem ou não estás feliz Se você não me esqueceu, meu amor é todo seu Vem como o vento, vem você esperar Eu não consigo imaginar a solidão Meu coração virou oceanos de paixão Vem enxugar meu gosto molhado com figos do mar O mais profundo é meu amor, dê notícia por favor Me diz se estás bem ou não estás feliz Se você não me esqueceu, meu amor é todo seu Vem como o vento, vem você esperar O mais profundo é meu amor, dê notícia por favor Me diz se estás bem ou não estás feliz Se você não me esqueceu, meu amor é todo seu Vem como o vento, vem você esperar Se você não me esqueceu, meu amor é todo seu Vem como o vento, vem você esperar Se você não me esqueceu, meu amor é todo seu Vem como o vento, vem você esperar Nós já passamos por muitas brigas Viremos anos, vidas e vida Não adianta se tirar e tentar no que já deu Eu já lutei, você lutou, não deu-me nada Ninguém mudou, até os outros me falam que o nosso amor já morreu Só de pensar em te ver, eu junto outro alguém Me bate um aperto no peito, eu não vou aceitar Na real dá pra ver que você sente o mesmo também E é por isso que a gente briga e não separa Entre nós dois Ainda se chamou Ainda se chamou A gente briga, mas ele me chamou Entre nós dois Ainda se chamou Ainda se chamou A gente briga, mas ele me chamou Nós já passamos por muitas brigas Viremos anos, vidas e vidas Não adianta se tirar e tentar no que já deu Eu já lutei, você lutou Não deu-me nada, ninguém mudou Até os outros me falam que o nosso amor já morreu Só de pensar em te ver, eu junto outro alguém Me bate um aperto no peito, eu não vou aceitar Na real dá pra ver que você sente o mesmo também E é por isso que a gente briga e não separa Entre nós dois Ainda se chamou Ainda se chamou A gente briga, mas ele me chamou Entre nós dois Ainda se chamou Ainda se chamou A gente briga, mas ele me chamou Só da pegada Zé Ferreira, as poderosas do papai São Marroco, quem me deixara aí Para Maranhão, gente, parceria Dia 25, Maranhão Feste Só sai jurinho, tem só da pegada Falando bem, saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O coste do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua como aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa No braço do sorriso Dei pra perceber O que será que falta em você E o que falta em você sou eu Seu sorriso decisado meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai A metade Falando bem em saudade De novo eu matudei pensando bem em você Já faz o preço que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Em uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa O passo do sorriso deu pra perceber O que será que falta em você E o que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade E o que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai 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 Vem buscar lá na sua metade Só na pegada Escola de dança salvador, meu patrão salvador Toca e fecha a marca que me veste Vai pegar Vai dar mais uma no forró Para as refeiras, poderação do papai Genilson, rei do papai Vai, 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 vai Só na pegada, só na pegada Para meu patrão, para o fim Vai, porração Mas eu não senti no canal Não passei a sua minha patrão Tô virado, já tem uns três dias Tô bebendo o que jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida na balada Dessa vida de sobeiro Eu sosseguei Mudei a volta e os planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou o papo efeito Se quer balada, já tem seu parceiro Eu vou ficar em casa, eu mando o dia inteiro E vim comigo, você é um brincadeiro E nessa vida, agora, são dois, três, quatro Quando você quiser A partir de hoje, eu sou o homem de uma só mulher Vai, 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 vai A última vez eu sosseguei Eu sosseguei Sou o homem de uma só mulher Mestidora Mestidora, tá parecendo um raqueiro Puxa, mestidora Vai, vai Puxa, baleão Sou madrumei Meu rei de cara Só na pegada Só na pegada Ai, 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 ai Ao vivo Ainda meu amor foi embora Me deixou na solidão Acho que ela tem pedra no lugar do coração Meu amor foi embora Me deixou na solidão Acho que ela tem pedra no lugar do coração E vou fazer estante dessa mulher Se eu sou louco por ela Outra meu corpo não quer A fim de tudo pra chamar sua atenção Ter de presente a ela e a malda Diz que não, não, não Mas ela diz que não Fiz e machuca de mim, não tem coração E não, não, não Ela só sabe dizer não Tá decidida que vai me deixar na mão Não, não Mas ela diz que não Fiz e machuca de mim, não tem coração E não, não, não Ela só sabe dizer não Tá decidida que vai me deixar na mão Vai, vai, vai Rede parceria O nome dele é baleão Que homem disse que é baleia fértil Só na pegada Idê de governo da BD Brasil A melhor quarta-feira da BD Brasil Valeu Olha, meu amor foi embora Me deixou na solidão Acho que ela tem pedra no lugar do coração Meu amor foi embora Me deixou na solidão Acho que ela tem pedra no lugar do coração E vou fazer estante dessa mulher Se eu sou louco por ela Outra meu corpo não quer A fim de tudo pra chamar sua atenção Eu tenho de presente a ela e a malda Diz que não, não, não Mas ela diz que não Fiz e machuca de mim, não tem coração E não, não, não Ela só sabe dizer não Tá decidida que vai me deixar na mão Não, não Mas ela diz que não Fiz e machuca de mim, não tem coração Não, 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 não Não, não Ela só sabe dizer não Tá decidida que vai me deixar na mão Papai tá feio, papai Eita, porrozão Cuida Só na pegada Só na pegada Vai, vai Diretamente do lazer no sítio Um pouco, não Ó, tá mais de fora, porrozão Puxa na chidona A gama aqui Eita, porrozão Direto do lazer no sítio Porrozão Só na pegada Eu sei o momento é complicado Mas não podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Se eu não vi você me tenta Não foi a intenção Sou um rapaz confortado Nunca fugi da minha razão Mas quanto mais você chegou na hora errada Que a minha vida não é muito complicada Aí você chegou E me conquistou E agora o que que eu faço pra arrancar Eu cantando esse amor Desculpe aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpe aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Eita, porrozão Reino da hora Essa não foi minha padrona Essa não foi minha padrona Novas versões Quero que você me tenta Quero que você me entenda Não foi minha intenção Desculpe aí Desculpe aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpe aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpe aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpe aí Desculpe aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Maravilha! Eita, porrozinho! Quebra, menino! Vá! 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 Oh, rosa, só anda a pegada É assim, menino É pra você dançar Beber e se apaixonar Passou da conta agora Chega Está escrita em mimosa O sentimento quando acaba O coração me condizou Na vontade de chorar O beijo não é pago pra sair E de ser porra a sanção não pega Diretamente Do nascer no sítio onde a anotação Passou da conta agora Um suspiro E com falta minha alma E sem medo me dá calma Pois sei que nada pode ficar Entre nós dois Então tenha medo de ver bem Nada irá nos separar Eu estarei Toda vida contigo Amor que queima, amor que mata Amor que sente Esse amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive Amor que ama Amor que alge Esse amor nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Amor que queima, amor que mata Amor que sente Esse amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive Amor que ama Amor que ama Amor que ama Amor que ama Esse amor nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Primo esporto a peça Marcão e Daniel É só na pegada Nas e nozinho Eita, nas e nozinho Não vai mudar Porque sinto por você Vai Bora, valeão Vai, vai, vai Vai, vai Ó, Rosão Só na pegada Bora, mais uma Eita, valeão Tudo começou Na primeira vez que eu te vi Seu jeitinho Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Vou conseguir te esquecer Qualquer coisa eu fizesse Qualquer coisa eu fiz Vou pensar em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem disse assim Sem você eu vou ficar na solidão Sem você eu vou ficar na solidão Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem disse assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Eita, Samarão Ó, Rosão Só na pegada Virado do lazer no sítio Olha, meu amor Eu não posso aceitar A maior desilusão A maior desilusão É querer quem não conseguiu E nem sequer tocar Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem disse assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração E magoar meu coração Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem disse assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Eita, Tartuzinho Quebra, menino Eita, Tartuzinho Eita, Tartuzinho Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que eu vim Quarenta e nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Tem alguma sensação Quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Seu sorriso a mim Iluminar As lágrimas de despedida Não me estarei por perto Pra enxugar Ei, ei, ei Eu quero viver a vida Quero flores em vida Quero flores em vida Corridas No jardim do amor Iê, iê Eu quero viver a vida Quero flores em vida Corridas 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 Do jardim do amor Iê, iê Do nosso amor Vai! 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 Uh! Ah! Semarão Quero flores em vida Seu sorriso a mim Seu sorriso a mim Iluminar Seu sorriso a mim As lágrimas de despedida Eu me estarei por perto Pra enxugar Pra enxugar Ei, ei, ei Eu quero viver a vida Quero flores em vida Corridas Corridas Do jardim do amor Corridas Iê, iê Eu quero viver a vida Quero flores em vida Corridas Do jardim do amor Iê, iê Eu quero viver a vida Quero flores em vida Corridas A rocha Arrocha, salmaronni Bora mais uma Vai, vai, vai Eita, Zé Ferreira Arrocha Sinto seu perfume no ar, no lençol, no seu cabeceiro Sinto um vazio imenso e acabo o desespero Aquele amor tão bonito, vazando dos sentimentos Tão doce, uma folha perdida, voando ao sabor do vento A açúcar fica sem você, a açúcar sua decisão A açúcar, a açúcar, a açúcar viver por viver A açúcar não tem seu perdão, a açúcar não faz mais parte do seu coração Tô com saudade de você, aqui comigo Viva distante de você, é um castigo A minha vida sem você, é tão estranha O coração de todo mundo bate, só meu rapaz O coração de todo mundo bate, só meu rapaz Vai, 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 vai Sinto seu perfume no ar, no lençol, no seu cabeceiro Sinto um vazio imenso e acabo o desespero Aquele amor tão bonito, vazando dos sentimentos Tão doce, uma folha perdida, voando ao sabor do vento A açúcar fica sem você, a açúcar sua decisão A açúcar, a açúcar, a açúcar A açúcar fica com o bebê, a açúcar não tem seu perdão A açúcar não faz mais parte do seu coração Tô com saudade de você, aqui comigo Viva distante de você, é um castigo A minha vida sem você, é tão estranha O coração de todo mundo bate, só meu amor Viva distante de você, é um castigo A minha vida sem você, é tão estranha O coração de todo mundo bate, só meu amor Viva distante de você, é tão estranha Obrigada, boa demais. De volta aqui é o Lazer no Cid de Bucunã. Agradecer meu patrão Mauro Filho. Para, Júlio Banana! Pronto, amanhecer será a hora Triste porque tenho que partir Lá você é um sorriso, uma memória De toda emoção que eu vivi Quando estiver longe, entendendo o som Vou pensar que ouço uma voz me chamando e gritando por mim Já amanhecer vou embora Triste porque tenho que partir Lá você é um aplauso da memória E todo o calor que recebi Quando estiver longe, me perdendo o som Vou pensar que ouço uma voz me chamando e gritando por mim Meu coração, a dizer que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Preciso agora ver a sério o que ele diz Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte É longe um do outro A vida toda errada O homem não se importa Sua roupa na rodada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido O grande amor que foi embora É longe um do outro A vida toda errada O homem não se importa Sua roupa na rodada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido O grande amor que foi embora Mas quando vem a morra O homem se acura Mas quando a louva o gato Se põe esse perfume E liga pro anel E quando me deu força Jura que jamais Se vai perder essa dor E a mulher se abraça E a mulher se abraça O amor desobrigado Põe aquela roupa Quebrada o seu amor E passa a caridora Cuidando da beleza Já dará a luz de vela Ela se abraça E o amor desobrigado E o amor desobrigado E perto do outro Da força da paixão que tem Dois corações e uma história E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amagotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido O grande amor que foi embora Quantas vezes em silêncio Desejei se ver daqui E buscar meus sonhos Em outros caminhos E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormia em outros leis Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feio Com o brasa Parecia um pesadelo Se vai me perdoar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar O meu coração que eu me perdoar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Quando penso em nós dois Eu sento raiva do que fiz As mudanças vêm molhar Do meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não minto O meu coração que eu me perdoar O meu coração que eu me perdoar O meu coração que eu me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outra agora se Remanjou Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Olhar dentro dos teus Onde eu te crescer Estão vivo sem você O tempo passa E a noite eu te vi Tento fingir Mas não dá pra esconder Ganho o sonho Nas noites vagas Com teu amor Prometo e vejo O marco em mim eu tô Tentei te esquecer Meu Deus Pensei que fosse mais forte Que esse amor Com minha paixão Sou teu Vou mais que esperar Disfarçar como estou O meu coração Me nega a aceitar Passou o tempo Eu não preciso de te amar Pá! 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 Diz pro meu olhar Cabro essa louca pente Olhar dentro dos teus Onde eu te crescer Que a vida não tem você O tempo passa E a noite O dia pente Tento fingir Mas não dá pra esconder Ganho o sonho Nas noites vagas com teu amor Aproveita e veja um barco em minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão, sou teu Com mais de pena disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e não esquece de te amar Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão, sou teu Com mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e não esquece de te amar Passa o tempo e não esquece de te amar Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me entreguei a sua vida Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra veloura e pra nunca mais se ver É meu amado Por que brigando Não posso mais viver Nasci sempre chorando Minha paz A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu me entreguei a sua vida Pois eu me amo Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo A minha paz O meu amado Estou perdendo Por que brigando Estou perdendo 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 Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afalo E ainda você vai voltar pra mim Direto do lazer no si Só na pegada Eu me afalo Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você vai voltar pra mim É porque eu tenho medo de te amar E ainda você vai voltar pra mim Eu me afalo E ainda você vai voltar pra mim Eu me afalo Os rapazes lindos O grupo de zapes Para a Maria Para a porta Claudinha e Silva Sulamita Todo mundo Só na pegada Fazer os índios E o que não Com o pente de amor Eu procurei remédio na vida nocura Com a flor da noite E uma boate aqui na zona sul A dor do amor Com o outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Nesse mal do amor Nesse mal do amor A boate azul E quando a noite Vai se aproximando No caralho da aurora Os integrantes Da vida noturna Já foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Trancar-se a porta Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito? Se eu não sei Como, para onde vou? Muito largamente Me lembro onde estou Tem uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Na toda flor Da boate azul Ó que fecha O meu batal Salvador A marca que me veste Para Salvador Pode ir na Taitina Só na pegada Júlio Barana Para Zé Ferreira Sua da Lázaro Papá O vento de amor Eu procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite E uma boate Aqui na zona sul A dor do amor Com outro amor E a gente cura E curar a dor desse mal Com o amor Na boate azul E quando a noite Já se aproximou O carão da aurora Os integrantes Da vida noturna Já foram dormir Na cama da noite Que estava comigo Também foi embora Trancaram-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se eu não sei Eu rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro onde estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Na toda flor Da boate azul Isso é só na pegar ao rio Estou sozinho E vi outra vez O amor se desfez E não deu em nada E você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamento Absurdo Daí o meu mundo Ainda estou sentindo A falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho sempre Fendi que seguir A minha escada Quem sabe eu acho Vim pra me fazer feliz E querer tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor Ao meu amor E que me queira Vem E não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal Já não tem mais Já não tem mais Conselho Pensamento Absurdo Praí o meu mundo Ainda estou sentindo A falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente Que seguir A minha escada E sabe eu acho Alguém pra me fazer feliz E querer tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor Ao meu amor E que me queira bem Sol da pegada Isso é ouvido Nas elucídio Toma em forró Escala de dança Salvador Toque e fecha Bala Salvador Eu bem aprendi E sem você Eu não sou nada Por isso eu vivo A aprender És minha paixão Meu céu Meu amor E só te afeto A minha escada Para o amor O meu caminhão É a tristice Eu sem você Meu céu O dor de cor Sem teu amor Vivo a pena Posso plaquejar Nessa esfera infinita Oh, não me deixa Que dá o sol No, 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 no O sol eu quero ver Brilhar de novo Em meu caminho Preciso desse amor De mim Vem ver como estou Não há mais dor Em minha vida Se você não voltar A solidão Em mim morrer Sol da pegada Eu bem aprendi Que sem você Eu não sou nada Por isso eu vivo A aprender És minha paixão Meu céu Meu horizonte Afeto A minha escada Para o amor Oh, meu caminhão É a tristice Eu sem você Meu céu O dor de cor Sem teu amor Vivo a pena Posso plaquejar Nessa esfera infinita Oh, não me deixa Que dá o sol No, 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 no O sol eu quero ver Brilhar de novo Brilhar de novo Em meu caminho Preciso desse amor Em mim Vem ver como estou Não há mais dor Em meu viver Se você não voltar A solidão Em mim morrer Vá Só na pegada Céu Vídeo Fala um vidro no sax Aracel Ferreira As poderosas do papai Daniel Verde Parceria Júnior Banana Simba Vá Não há mais dor